Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde, três vagos, boa tarde, quarta-feira, sua linda! Seja bem-vindo, está começando mais um A Casa é Sua E eu estou de batom vermelho para te fazer companhia até uma e meia da tarde Eu sou Tati Simon e fico contigo ao vivo pela TVCHDCanal13.1 Estamos ao vivo também pelas nossas páginas de Facebook Pegue já seu celular, minha amiga, meu amigo Acessa lá, arroba jpnewsms, arroba cultura e tvc Estamos online no Facebook, estamos presentes também nas redes sociais lá no Instagram Aproveita para curtir a nossa página, curtir a nossa live Compartilha, faz ela chegar para um montão de gente E claro, manda seu comentário, manda seu boa tarde, manda seu beijo, manda seu abraço Vai ser um prazer interagir com você aí de casa E se quiser, vem de zap, manda um WhatsApp para a gente no 996697152 E aí, ó, aproveita, encosta o rostinho aí do lado da TV e faz uma selfie Eu, ó, do seu ladinho, manda aqui no nosso WhatsApp Manda áudio, manda selfie, manda vídeo Fica à vontade Hoje é quarta-feira, dia 11 de maio, dia nacional do reggae Quem é que gosta de uma regueira? Quem é que gosta de ouvir um reggae? Parabéns para os profissionais aí da música Bom, é quarta-feira, é o dia do nosso quadro Morar Bem Com a corretora de imóveis Banjamelo Que chega já já aqui em casa para a gente bater um papo E claro, quarta-feira é dia oficial de Mari Verdun Que, aliás, fiquei sabendo, estava furando meu olho Indo lá para o TVC agora Mas de quarta-feira, Mari Verdun chega aqui em casa Para dar aquele help, aquela santa ajuda, né? Inclusive, vamos começar de Mari Help essa semana? Porque, olha, está temático Automobilismo Então, se tem alguém na sua casa que gosta Que curte carro Aproveita e senta aí em frente à TV E curte o episódio de hoje Porque nós reunimos três carros diferentes Que são ótimos para famílias Mas não exatamente pelo mesmo motivo Cada carro carrega um diferencial E o que eles têm em comum ao final de tudo isso É o espaço interno para acomodar De forma bastante confortável Uma família Uma não Três Cada uma com um perfil diferente Bora acompanhar, então Gente, vim aqui para dar uma palavrinha Com a Ana e com o Bruno Que são gerentes de vendas E vai mostrar aí cada máquina para você Olha, já quero convidar você Que é solteiro Que tem família Que tem filhos Porque aqui na Autoeste Chevrolet Você encontra todo o modelo Que você vai precisar Que você não tem E queira adquirir Ou que você já tem aí em casa Mas quer trocar o seu veículo Então, vem aqui comigo Presta atenção Pega papel e caneta E anota todas as dicas Economia, vocês sabem que conta O combustível está caro Então, presta atenção Vem aqui comigo E nós vamos dar uma palavrinha com eles E vocês vão ver cada modelo lindo Que tem aqui na Autoeste Bom, eu já estou aqui com a Ana Ana, boa tarde Seja bem-vindo ao A Casa é Sua Bom, ao A Casa é Sua não, né gente? Porque para quem nos acompanha, a Ana já esteve Na Casa é Sua Mas então, seja bem-vinda ao Mari Help Oi Mari, tudo bem? Olá, telespectadores Muito obrigada por essa oportunidade aí Da gente estar falando, né? Dos diferenciais hoje de veículo Sim, muito obrigada a nós Nós que agradecemos Mas Ana, aproveitando que a gente já está aqui Quero falar então para o pessoal O estilo, o modelo de cada carro Que se adequa para cada família Solteiro, casado, tem filho E vamos começar então por esse aqui Que está do seu lado Esse lindo Cruze É um Cruze Sport RS Com teto solar 153 cavalos Câmbio de 6 marchas Olha só Super econômico 12 quilômetros, né? No álcool e 18 na gasolina Olha só, gente Isso conta muito, hein? Muito, muito E outras 6 marchas 6 marchas Serve para a família Ou aquele, né? Que não tem família Gosta de um carro mais esporte É o ideal aí Para... Para ver Para... Isso Para o trabalho Isso mesmo E bem espaçoso Muito espaçoso Muito espaçoso Bom, e como eu falei para vocês Eu estou aqui na frente do meu preferido Aqui da Autoest Chevrolet Eu estou aqui com o Bruno Ele que é gerente de vendas Aqui da Autoest Bruno, fala mais um pouquinho desse daqui Porque para mim é o mais lindo Bom, é Na verdade assim O Onix Ele dispensa apresentações, né? Aham É o carro mais vendido do Brasil Desde 2012 É o carro mais valorizado no Brasil hoje Desde 2012 Então você que tem um carro desse semi novo Você está tranquilo Porque é dinheiro na mão A hora que você quiser vender um carro desse Você vende Porque o carro tem uma liquidez muito grande O carro se vende As pessoas te param na rua e falam assim Me vende esse carro Aham O carro realmente é um sucesso de vendas E esse é um novo modelo do Onix Esse modelo que a gente está trabalhando Ele vem desde 2019 Finalzinho de 2019 Então 19 e 20 ele já veio com esse modelo É um modelo que implementou o motor turbo na Chevrolet Ele vem com o motor 1.0 turbo de 116 cavalos E esse veículo é muito econômico Esse veículo é extremamente econômico Ele te faz aí até mais de 12 no álcool Olha só, gente Temos clientes que fazem mais de 20 na gasolina Então assim, sem dúvida O carro além de ter muita potência Muita segurança Com 6 airbags Controle de estabilidade de tração É super completo Estaciona sozinho Multimídio de 8 polegadas Espelhamento celular A gente estava falando de carros para esporte Que dá para andar na cidade Que dá para viajar Mas esse daqui para o produtor rural Ótimo, né Bruno? Esse daqui é indispensável para o produtor rural Para o empresário Para o pequeno empresário Todas as pessoas que precisam de um veículo robusto Potente Que não tem nenhum tipo de impeditivo Esse carro sobe montanha Sobe parede Passa na lama Passa, atravessa rio O que você precisar Esse veículo faz A gente está falando da S10 aí Que sem dúvidas Nenhuma Dispensa comentários É um veículo altamente conhecido no Brasil Muito popular É o sonho de muitas pessoas no Brasil Quem nunca sonhou em ter uma S10 Eu mesmo tenho o sonho de ter uma S10 Se Deus quiser logo eu vou realizar Esse veículo nós temos também unidades a pronta entrega Desconto exclusivo para o produtor rural e CNPJ Para micro empresários nós temos descontos Nós temos condições espetaculares para financiamento também Voltados para o produtor, voltados para o CNPJ Enfim, assim, para você que precisa É um carro maravilhoso Bom, Ana, eu já encontrei o Bruno por ali Ele já tirou algumas dúvidas comigo também Olha, muito obrigada por esse espaço Que você e toda a equipe da Autoestivlé Abriu aqui para a gente E olha, o pessoal de casa pode sim adquirir qualquer modelo Não é mesmo? Qualquer modelo dentro da sua necessidade Você viu que aqui você vai estar bem atendido Tanto para a família, né? Um pouco maior Ou casal Ou solteiro Produtor rural Então, assim, nós temos variedade de veículos E lembrando, não deixando de falar do nosso produto mais importante Sim, do consórcio, né? O nosso consórcio programado aí, Autoest Chevrolet Com taxas a partir de 0,20 ao mês Não vamos pagar juros de financiamento Venha fazer uma consultoria personalizada E faça consórcio sempre com especialista Não com amadores Olha só, já ficou uma dica aí Dica de MariHelp, né gente? Olha, beijo para vocês Resultando por aqui E até o próximo MariHelp da semana que vem Valeu, amiga Mari Obrigada para você Obrigada a você Obrigada também, Ana E todo mundo da Autoest Chevrolet Não vou nem falar, né? Quem me conhece sabe O carro lá de casa O carro da família é Chevrolet Adoro E ó Beijo para vocês, meninas Obrigada Você aí de casa Já identificou qual que é o melhor modelo Mais indicado Para o perfil da sua casa Da sua família Para a sua rotina O recado está dado Tem que dar um pulo lá na Autoest Chevrolet Beijo para vocês, meninas Vamos fazer uma pausa bem rapidinha Na volta tem ganja melo Porque hoje é dia de morar bem aqui em casa Fica por aí É bem rapidinho A vida não te dá garantias Por isso, você deve estar seguro A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo Com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados Que adaptam às suas necessidades A Conquista Seguros A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural Com grande atuação em diversos estados A Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado Conquista Seguros Conquista Seguros Realizando e protegendo suas conquistas Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial Fale agora mesmo com o Van Jamelo Há mais de 18 anos no setor Oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919-1190 Já estamos de volta com a Casa Sua dessa quarta-feira Quarta-feira sua linda E deixa eu mandar beijo Beijo para quem está aqui comigo na live no Facebook JP News MS Tem live também na Cultura e TVC Manda aqui seu boa tarde, manda aqui seu beijo Quem está comigo aqui é o Zé Ferreira Souto Que está aqui ligadinho na nossa live Quem também está comigo é a Laís Dianne Que me manda boa tarde A Laís é tão generosa que ela dá boa tarde lá no meu Instagram Beijo para você, Laís Quem também está comigo é a Vânia Cristina Torres Gomes de Almeida Um beijo para você, Vânia, maravilhosa Manda seu beijo, manda seu boa tarde Vai ser um prazer ler seu recado aqui Ao vivasso interagir com você, viu? Bom, e por falar em prazer Quarta-feira é sempre um prazer aqui em casa Porque é o dia que eu recebo a Vânia Mello A nossa corretora do nosso quadro Morar Bem E o bate-papo de hoje é sobre permuta Aliás, permuta de imóveis Você já ouviu falar nesse tipo de negociação? Pode ser um excelente recurso para você aí de casa Que de repente tenha um terreno parado Um carro bem avaliado Que é aí trocar num imóvel Ou de repente permutar um imóvel pelo outro Mas calma que a gente vai entender direitinho E quem tem a palavra desse assunto, né? Vânia Mello Então, no ar, morar bem Quarta-feira é dia de Vânia Mello Aqui em casa Boa tarde, Vânia Boa tarde É, a gente recebe você aqui toda semana Mas toda semana é uma alegria diferente, né? Você percebe aqui na abertura Aqui no enunciado, né? É, você já mesmo Com a maior animação Tá animada hoje? Eu tô Adoro esse clima Ah, isso mesmo Aqui em casa não tem espaço pra tristeza Não Não tem tempo ruim Aqui essas coisas ficam lá pra fora Aqui em casa é só coisa boa E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro, sabia? É verdade Ah, mas toda semana você fala isso, Vânia Não, mas esse assunto é que cria a oportunidade da compra ou da venda É verdade E como as pessoas desconhecem essa possibilidade, essa informação, né? Verdade E ó, permuta, que é o mote da nossa entrevista Acho que nunca antes foi tão falado, né? Ainda mais uma geração aí Permuta de uma forma geral, né? Ainda mais uma geração em que a profissão influenciadores digitais fazem muito esse tipo de trabalho E a gente tem visto muito mais isso nos últimos anos Em negócios, tá tendo demais Em negócios, são firmados assim, né? Cada um entra com ou com a prestação de serviço ou com o produto que pode colocar aí no rolo E eu, particularmente, eu gosto disso até do minha vida, eu faço isso direto Aliás, tudo é permutado, né? Tudo é permutado Todo relacionamento, toda relação, toda negociação é uma permuta, né? Tem seu valor, né? A moeda de troca que pode variar É, e é um valor É um valor, é um valor Não tem como fugir disso A dificuldade da permuta, quando envolve o imóvel, é encontrar valor, valor correto pra ambas as partes Pra equivaler É, porque assim, quando você falou ali no início É, trocar um imóvel pelo outro, né? É, tem muita coisa, às vezes acontece nessa troca Quando é imóvel, por exemplo, eu moro num sítio E hoje eu tenho uma necessidade de vir pra cidade Ou pra um tratamento médico Ou porque meus filhos cresceram e eu preciso vir pra cidade, tá? Então, é a pergunta mais, assim, que a opção mais frequente é essa Troca de uma área rural pro imóvel dentro da cidade E aí, a pessoa que tá já com essa intenção é porque ela já não gosta de negociar Ela não gosta de pôr o negócio dela à venda É, tem essa, porque a maioria É, a maioria dessas pessoas que querem fazer permuta Ou porque já compraram dessa forma e acharam prático O que não deixa de ser É, é verdade Ou ela se sentiu mais à vontade na negociação Porque o bem dela ficou no mesmo valor do que ela queria Porque na hora que se fala de permuta Ambas as partes que estão comprometidas a isso Eles têm que ter consciência que eles vão ter que chegar no equilíbrio De um único valor entre os dois imóveis Então, essa parte é a mais difícil Porque existe uma coisa que eu sempre tô falando aqui, Tati Que é o tal do amor Apreciação O amor, a gente não consegue fazer aquele equilíbrio, né? Então, tem que ter uma coerência e ver as necessidades Que dá certo, dá Nessa hora, quando há uma permuta Ambos arcam com seus... Porque aí vai ter uma transferência de imóvel, né? Cada um cuida da sua parte das despesas de TBI Essas coisas Porque aí não vai gerar dinheiro pra lá, né? Pra outra parte Então, vai gerar só despesas com relação à troca do nome de um bem para o outro E dá certo Financiamento É uma pergunta que tá no nosso scriptzinho Financiamento já gera um pouco de dificuldade pra fazer permuta Porque existe um contrato com uma entidade financeira Que a gente tem que fazer a quitação desse imóvel Então, já é um pouco mais... Como que eu posso dizer? Complexo É mais demorado E é complexo Porque não vai dar pra você trocar um bem com o outro Se o seu não tá quitado Entendeu? Então, não funciona A maioria das vezes não é feito com esse tipo de imóvel Quando a gente fala da negociação através da permuta Só vale imóvel com imóvel Não Podemos colocar um carro Vamos falar um exemplo Que eu tô vivendo essa semana lá no escritório Ah, eu adoro como tu traz aí seus clientes É Eu tenho um imóvel que eu tô negociando no valor de 550 mil Já vai entrar um carro E uma parte Uma venda de um imóvel Que ela já tinha feito, né? Vai entrar esse valor em dinheiro Mas era pra entrar o imóvel No lugar do dinheiro Só que aí deu certo De um dos vizinhos Ficar com o imóvel Mas a proposta inicial Era um carro No valor de 70 mil E uma casa No valor de 170 mil E o restante ia seguir pra financiamento Porque assim, ó No financiamento A gente tem que ter os 20%, não tem? O carro e a casa já seriam Já dão essa garantia Já dá essa garantia Porque os 20% É uma coisa que eu gosto Que muita gente não entende Por que tem que ter os 20%? Os 20% não é do banco É de quem está vendendo o imóvel É o seu sinal É a sua entrada Esse dinheiro nem passa pra dentro do banco Ele é só composto Sobre o valor total do imóvel Então no meu caso Lá desse cliente Ele tá dando um carro Ia dar uma casa No valor de 170 mil Mas o carro de 70 Ele ia ter então quanto? 240 Ah, a gente não tem que fazer conta não 240 É, 240 É, 240 7714 É, 240 Tá correta E aí ia ficar fazendo um saldo devedor de 550 Menos de 240 O que sobra vai pra financiamento Acabou que deu até mais que 20% Nessa Deu mais Mas aí vem a questão que nós estamos vivendo hoje Brasil, né? A taxa da Selic tá altíssima Nossa, inclusive é uma ótima pauta Pra gente trazer aqui qualquer hora, hein? Tá tirando o sono de muitos contratos aí Tem contrato até parado Por causa disso O que que acontece Quando a taxa da Selic tá muito desequilibrada Com a nossa Principalmente a inflação Taxa da Selic Então os contratos de financiamento Tanto imobiliário E qualquer outro tipo de transação com o banco Que vai medir por essa taxa Fica com valores muito altos Quanto mais dinheiro você tiver pra dar E menos dinheiro pra pegar com o banco É o melhor, é a melhor saída Entendeu? Então aqui tem essa pergunta É pra dar aquela entrada mais generosa Que nem nós estamos fazendo nesse negócio É o que que tá Que é o mais certo É o menos valor de taxa Que você vai pagar de juros E outra coisa que nós estamos vivendo muito No nosso Brasil passado, né? A gente tinha as trocas de mercadoria Não tinha? Chamada escândalo Isso, eu tinha o feijão Você tinha o arroz Eu queria o seu arroz Eu queria o feijão Vamos trocar, vamos trocar Tá Com esse movimento do financeiro e do mercado Que nós estamos vivendo Está tendo muito isso Está tendo muito desse tipo de negociação Que eu estou te dando exemplo Porque o pessoal não quer mais se envolver com taxas altas Porque chega um momento que você não dá conta de pagar a parcela Sim Entendeu? E lembra que são 35 anos pagando um imóvel Ufa, é um casamento É um casamento Ô, Vanja, mas aí Bom, temos aí o exemplo dessa cliente que você citou A casa e o carro No valor de entrada Pra fazer a permuta e a compra de um outro imóvel O contrato quando há essa permuta na jogada Aí vamos lá Nós estamos tendo que fazer um contrato É um contrato à parte É um contrato a princípio à parte Pra ser o ajuste E aí a gente faz todo o trâmite De cada bem Porque cada bem segue um modo de troca, né? Carro, Detran Então vai lá e vê se tem dívida Se não tem É feito toda uma avaliação Se o carro está em condições de ser transferido Se não tem a dívida Levantamos tudo isso Tem uma certidão que está tudo ok Faz a vistoria no imóvel também Que hoje é exigido, né? Se não teve nenhuma batida Se não teve nenhum problema Se não é de outro estado fugido Que é uma confusão A gente tem toda essa preocupação Fez isso, está ok Já vai direto pra troca junto ao Detran Paga todos os trâmites lá Tá? Sobre o imóvel Quem paga? Quem está recebendo Certo Né? Porque a pessoa está vendendo Quem está comprando Quem está recebendo o imóvel Tem esse custo Certo Cabe ao vendedor do carro O dono hoje Entregar ele livre e desembaraçado Certo É uma venda imobiliária Que são as certidões dos órgãos federais Estaduais e municipais Porque o imóvel Ele tem Eu falo que ele é um adolescente preparado Ele está Tem RG, CTF Cartão de vacina Tem obrigações Entendeu? Então vamos lá Municipal PTU Se não tem dívida com o município Estadual Se não tem nenhum problema Junto à Secretaria de Fazenda Tipo Porque o proprietário Ele acaba sendo O dono do imóvel Mas ele também Cabe responsabilidade sobre esse bem Se ele tiver um IPVA Deveno Ou algum outro problema De impostos Acaba impactando O imóvel dele Porque ele pode ser Colocado em leilão Por causa de uma dívida De ICMS Se ele for Se ele for empresário Tal, tal, tal Então tira a identidade Tira lá a certidão Da Secretaria de Fazenda Com o Estado Depois receita federal Porque às vezes Esse proprietário é empresário Tem NSS Tem o Previdência Tá devendo Não fez Não passou o imposto De renda Certinho Na data Que tinha que passar Ficou em dívida Com a receita A certidão Não sai Impacta A venda Protesto Tem que ver Se também Se não tá sendo Protestado Tudo isso Tudo isso Quando eu falo Identidade do imóvel É em relação Aos donos Que são maiores Essas conversas Nós tava tendo no início E a última certidão A última penúltima É foro Pra ver se não tá Tendo nenhum problema De arresto Sequestra Alguém que tá Penhorando esse imóvel Então com uma briga judicial A gente tira Uma certidão De ação cível Em relação Aos proprietários Certo E a outra última Que é sobre o imóvel Que é a certidão negativa De atualizada Do primeiro ofício Do cartório Onde lá Nós vamos saber Quem foram os primeiros donos Sai uma Tipo um histórico Desse imóvel Uma biografia É uma biografia Da pessoa Quem comprou Quem construiu Se tá verbado Se não tá Então esses cuidados É muito bom Estar sempre atento Pra não ter surpresas Porque uma escritura Também Que envolve tudo isso Aí numa venda Ela é cancelada Ela pode vir Lá na frente Às vezes agindo Todo mundo de boa fé Que a justiça entende A boa fé De cada um Que tá envolvido Mas pode aparecer Um processo Aí no estado Lá de Minas Que a gente Às vezes não Porque hoje é tudo Interligado Mas no dia da venda Não tinha o processo Mas logo em seguida Teve o processo Eles já tinham a certidão E acabam às vezes Prejudicando Essa venda Lá na frente Por isso que A corregedoria Junto aos cartórios Eles dão Um ano Pra pode aparecer Qualquer coisa Pra ter o questionamento Mas a gente abriu Essa conversa Sobre O contrato Contrato Aí fiz todo Esse levantamento De certidões Isso Aí entra tudo isso Pra dentro do contrato Aí o imóvel Já é transferido Feito as escrituras O vendedor Passando pro comprador Tá E aí vem Só o saldo Devedor Que seria Do contrato De financiamento É o que sobrou Vai pro banco Então nesse momento Nós já fizemos A entrega do carro Nós já fizemos A entrega Do imóvel E tudo isso Fica registrado Dentro do contrato Por que Tem que fazer esse contrato Porque pro banco Nós só vamos ter Lá no banco O contrato Do financiamento O contrato De financiamento Ele tem Força Como escritura Então nós não vamos Passar em cartório Só vamos passar em cartório Porque entrou Um imóvel Na negociação Tá entendendo? Tô entendendo É bem complexo Porque Você é bem didática É Então é assim Aí quando vai lá Pro financiamento O banco te pergunta Assim Pro vendedor Fulano Ela te deu 240 mil Tá correto? Chegou? Tá correto O banco não quer saber Como que foi pago Não faz essa pergunta Eu só quero saber Essa pergunta Pra você Que tá vendendo Certo Porque se você Num momento Falar assim Não, não recebi Não, não tá certo Tá aqui o contrato Da casa E do carro Pode mostrar Eu faço As vezes questões Que levam junto Pra ter essa coerência E aí de lá A gente segue É bem É uma venda fácil É uma venda fácil Porque a negociação De outros produtos De outras coisas Facilita o final Mas pra deslanchar Isso tudo Pra desmembrar Vai um tempinho E um certo gasto Um certo gasto Porque cada um Vai assumir Certo Por exemplo Quem recebeu a casa Vai fazer a escritura Tem o custo Quem pegou A pessoa que também Aceitou o carro Tem o custo de transferência Então a pessoa Tem que estar ciente Que vai haver Vai haver a permuta Dos outros bens Vai Mas vai ter um custo As vezes não chega A ser tão elevado Mas vai Seriam essas As desvantagens? Então Tati Vai depender muito Do que a gente Sempre tá falando A necessidade Do sonho Da vontade Do querer De estar querendo Se livrar Às vezes Do imóvel De 170 mil Pra pular Do imóvel De 500 Então tudo É uma questão humana Vamos dizer assim A gente tem que Se... É toda uma união Eu tenho meu propósito Você tem o seu E a gente tem que Conversar E chegar num só Senta todo mundo E parte Pra uma acariação Eu vou te falar uma coisa As minhas melhores Negociações É essa Quando senta todo mundo Com certeza Tipo eu tenho Cinco patos Duas galinhas Um carneiro Entra Sabe assim E aí vai E são os melhores Negócios São esses Porque são conscientes Estão ali dentro De uma situação De certeza Não há dúvidas Maravilha Vanja Obrigada Eu que agradeço Adorei o tema de hoje Acho que eu falo isso Toda parte Mas tudo bem E outra coisa Você viu que tudo É uma linha Exatamente Não tem como Falar de um negócio E não tocar no negócio Que nós já conversamos Lá na semana passada Semana passada É verdade Puxa É por isso que você tem que vir Aqui toda quarta-feira Porque é assim Igual novela Igual seriado Quando você pega Pra ver um seriado Na Netflix Um episódio Tem emendado no outro Aqui ó Vanja é assim Toda quarta Exatamente Não perca o episódio Da semana que vem Verdade Que eu não vou dar spoiler Do que que é Mas se você não aguentar De saudade de Vanja Mello Até quarta-feira que vem Pode fazer o que? Pode ir lá no Arroba Vanja Mello Com dois L's Mata a saudade Tem story Amanhã tem live De novo Você tá liveira Amanhã tem live E a sequência do assunto De hoje Que legal Então maravilha Que horas Dá no Instagram 8h20 Da noite É porque eu falei Vamos fazer bem tarde Tem uma coisa bem tranquila Já tá de banho tomado Já tá de cabelo pra cima Vou acompanhar Vai chegar a notificação Lá no meu Instagram Vou acompanhar Tudo bem Tá bom Veja Beijo Até quarta-feira Até amanhã na live Então tá bom Então estamos juntos A casa sua vai ficando por aqui Mas antes ó Beijos pro pessoal Da loja Estrela Casa Decor Você sabe É a loja que veste a minha casa Você tá construindo Reformando Tá pensando em permutar uma casa Tem que decorar ela Vai lá Na rua João Silva Número 929 No bairro Lapa Beijo pra vocês meninos Vamos dar tchau juntas Na três? Vamos Então ó Igual eu faço com a amiga Mari No três hein Um Dois Três Beijo Beijo com Deus Tchau Tchau